Fala engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre o gatilho da prova social. Chegamos no gatilho da prova social. Aquele que ainda tem dúvidas sobre o gatilho da prova, assista os nossos vídeos anteriores, que lá também tem o gatilho da prova, que é diferente desse da prova social. O que nós vamos falar hoje? É justamente aquilo que vai facilitar o nosso cliente a tomar a decisão através de perceber que existem outras pessoas que também gostam do teu trabalho, que ficaram satisfeitas com o seu trabalho, que querem e disputam pelo seu trabalho. Quando você vê alguma pessoa que é bastante disputada, que as pessoas querem ela, é porque muitas vezes esse efeito, o efeito manada, que as pessoas falam, o efeito também rebanho. Então quando existem várias pessoas que estão indo a uma direção, tem várias outras pessoas que acabam seguindo, também indo naquela mesma direção, por quê? Porque isso demonstra que facilitou a decisão dele, né? Então por que eu vou procurar um outro engenheiro, um outro arquiteto, se todo mundo vai naquele engenheiro ou naquele arquiteto? Então eu também vou nesse daí. Então essa é a verdadeira prova social. E a gente pode demonstrar isso e fazer com que isso aconteça, de forma que o nosso cliente perceba, se ele ainda não percebeu, ok? Como que a gente pode fazer? Diante, por exemplo, de um primeiro atendimento, você pode perceber que esse cliente pode ter, por exemplo, amigos ou conhecidos, que você também conheça e de repente você pode proporcionar a ele, falar, olha, a casa de fulano de tal fui eu que fiz, aquele projeto fui eu que fiz, né? Aí ele vai percebendo, né? Pô, já fez isso, já fez pra essa pessoa, isso tudo vai agregando e facilitando que ele passe a admirar mais você pela realmente esse gatilho da prova social. Outra maneira também é você, de repente, perceber, né? Por exemplo, uma pessoa quer fazer um comércio e de repente você já fez alguns comércios na sua cidade. Então, por que que não falar, olha, eu que fiz aquela, né? Por exemplo, Starbucks, eu que fiz, eu fiz lá a loja Vestile na cidade, eu fiz a loja, o comércio compra tudo, né? Então, sei lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai mostrando aquelas coisas e isso vai agregando valor no sentido de que a pessoa, pra tomar essa decisão, né? Esse futuro cliente, ele vai ficar mais tranquilo e mais satisfeito, porque ele vai perceber que realmente você é procurado e que as pessoas têm satisfação, né? Pelo teu trabalho, tá? Então, isso tudo que a gente fala aqui, são maneiras de você ir introduzindo na sua conversa, no seu atendimento, né? A esse futuro cliente pra que ele tome realmente a decisão por você. Imagine só se você consegue, por exemplo, quando eu faço loteamentos, a gente faz, na hora da venda desse lançamento, nós procuramos marcar uma data de lançamento, tá? A gente faz toda uma preparação, uma divulgação com antecedência pra aquela data, tá? Que já são outros gatilhos que a gente usa, gatilhos de antecipação, por exemplo, pra quem viu os vídeos anteriores sabe o que eu tô falando. E se você não viu, aproveite, nós temos essa playlist playlist, que é a playlist do desafio e que nós estamos fazendo vários vídeos sobre gatilhos mentais, tá? Então, se você que tá gostando, também compartilhe e faça o joinha. Isso demonstra o quê? Que quando a gente fez, né? Por exemplo, vários loteamentos aí, de forma que tem essa antecipação na hora do lançamento, né? Que as pessoas já todas estão esperando. As pessoas querem comprar, mas a gente segura essa compra e diz que a compra só vai ser diante do lançamento, naquela data. Você pode ter certeza que o que ocorre é que essas pessoas vão todas ao mesmo tempo. Muitas vezes chegam a formar fila, né? E isso facilita com que as pessoas, aquelas pessoas que foram, às vezes, por curiosidade, adquirir um terreno, acaba até comprando, sendo empolgada, envolvida pelaquela prova social, pela aquela manada, né? Pela aquela, aquele rebanho de pessoas ali, estão comprando, comprando. Pô, você não vai comprar? Não, vou comprar. Então, vamos dizer, eu vim aqui só pra ver, de repente eu tô comprando. Por quê? Porque é o gatilho da prova social. E você tem que ter essa noção, saber que isso existe pra facilitar que as pessoas tomem a decisão. As pessoas tomam a decisão, muitas vezes, pela decisão de outras pessoas. Por isso que é gatilho da prova social. Então, você acaba tomando a decisão de ir, por exemplo, você tem dois barzinhos, tem um na esquina, um do lado do outro. Um tá cheio, o outro tá vazio. Então, as pessoas que estão tomando a decisão de ir no cheio, porque está mais cheio, faz com que eu facilite a minha decisão e ir também nesse do cheio. Porque se tá cheio, porque deve ser melhor, deve ter um atendimento melhor, alguma coisa é. Então, facilitou a minha decisão e eu vou naquele que tem mais gente. Então, é isso que a gente tem que provocar. A gente tem que provocar na nossa comunidade, na nossa cidade, situações que demonstrem que a gente possa passar pras pessoas que você é procurado, que você tem essa, vamos dizer assim, essa escassez. Por isso que eu falo, né? Os gatilhos chegam num momento que eles se misturam. Por isso que é importante você conhecer todos os gatilhos, conhecer todos esses vídeos que a gente tá fazendo, porque você vai aplicá-los no seu dia a dia de forma mais facilitada, de uma forma mais tranquila, porque muitas vezes um ajuda muito o outro. Isso faz, então, que facilite muito que as pessoas decidam por você. Sempre, como eu falo, de forma honesta, né? Pra que realmente, imagine só, se você faz todo esse gatilho, né? Essa persuasão e as pessoas se convencem, fecha o contrato com você, mas depois você não corresponde, aí é um contrato que você vai fechar e depois a coisa, você vai passar a ser uma pessoa falsa. Então, procure ter honestidade, mostrar a verdade e depois, fechado o contrato, corresponder com tudo isso que você demonstrou ser, tá? E tenho certeza que você é. Se você não é, continue assistindo os nossos vídeos, que você, com certeza, vai ter, como eu falei muito nos vídeos iniciais, né? Do desafio, a sua autoestima. É muito importante que você acredite em você, tá? Acredite no seu potencial, porque se você passou por uma faculdade, você passou por um funil, tá? Você é diferenciado, você tem muito mais conhecimento do que o seu cliente e isso vai fazer com que você tenha a sua autoridade, você demorce a sua autoridade perante o cliente para que ele feche com você. Se você gostou, faça o seu joinha, faça o seu comentário e até o próximo vídeo! Tchau!